Para vocês, 18 horas, 2 minutos agora, conforme a gente havia anunciado, hoje a gente recebe nossos estudos aqui no nosso Clube de Ouvinte, a presidente da Câmara Municipal, o Clube de Gomes Vieira, vai falar sobre o Legislativo Municipal, sobre a Câmara de Vereadores de Itamorandiba, nesse primeiro ano de mandato, nesses pouco mais de 8 meses de mandato. Em primeiro lugar, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Milena. Boa noite, Alisson. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade que está nos concedendo nessa tarde maravilhosa. E também eu quero agradecer o Gil, que é o diretor da rádio, pela disponibilidade que concedeu para a gente esse espaço aqui nessa tarde. Quero agradecer a você, toda a equipe aqui da Rádio Milena. Quero agradecer também a cada ouvinte que está ouvindo vocês, porque vocês prestam o serviço relevante no nosso município. Quero parabenizar vocês por esse brilhante trabalho que vocês prestam no nosso município. E desde já estou aqui para estar falando sobre alguns trabalhos que a gente desenvolveu durante esses 8 meses. E também falar do nosso lema maior, que é a transparência do nosso trabalho enquanto legisladores. Certo. Para começar, então, vamos entrar nesse tema da transparência. O que tem sido feito para que a população, para que todo mundo, mesmo quem não pode estar acompanhando as sessões da Câmara, mesmo quem não pode estar lá assistindo as reuniões todas assim, mas para que possa estar acompanhando o trabalho muito legislativo que está mais vivo. Então, antes de entrar nesse tema aí, Alisson, gostaria de registrar também aqui a presença da nossa assessoria de comunicação, na pessoa de Annelisa, que tem prestado também um brilhante trabalho para a Câmara Municipal. Ela está me acompanhando aqui nessa tarde, quer registrar a presença dela. Em nome dela, eu cumprimento também a todos os funcionários, vereadores da Câmara Municipal. E como eu tinha dito e você me lembrou muito bem, sobre a transparência dos trabalhos da Câmara Municipal, então nós reestruturamos o site, que já era criado, mas não estava em funcionamento. Então, eu coloquei para funcionar o site e também o portal de transparência. Quero iniciar, porque tanto no site quanto no portal de transparência, ali está todas as informações. Então, ali a pessoa que tem curiosidade, quer saber do que está acontecendo no legislativo, as despesas, gastos e o que entra também de valores, tem o portal de transparência. E todo o trabalho que é executado pela Câmara, tanto pela Câmara quanto da Presidência, está também no site. Então, eu vou iniciar pelo portal de transparência, o que ele traz de informação para nós. Qualquer cidadão pode ter acesso. É muito importante isso, porque muitas vezes não sabe, mas no portal de transparência tem todas as informações. E isso aí é assim, eu faço questão de ser aberta à população e não deixar nenhum detalhe para trás. Tudo, tudo está no portal de transparência. Eu vou estar lendo aqui alguns itens, né, para lembrar que tem lá no portal de transparência, que é toda compra que dispõe acerca de processo licitatório. Porque, na verdade, Alisson, lá existem nove links. Aí você pode clicar, né, e tem os links onde fala de compras, vai falar sobre o que dispõe, processo de licitação, dispensação, licitação, contrato, aditivos, firmados, fornecimentos de documentos firmados pela administração pública. Então, tem esses dados lá. Você pode clicar no compras que você vai obter esses dados. Também tem o material, materiais e bens. Os materiais e bens da Câmara Municipal, você clica lá no link que fala materiais e bens, você vai ter toda a informação de materiais adquiridos, bens adquiridos e também de todo o nosso macho de fato. Então, lá tem tudo. Então, você clica, você tem essa informação. Das receitas, né, das receitas, o que entra de valor, né, e o que sai também. Lá tem tudo. Você clica lá no link de receitas, você tem, obtém toda a informação. Despesas, no geral, né, porque a Câmara não tem uma despesa, tem a despesa fixa, mas pode variar. E lá tem todas as informações, aquilo que foi gasto no mês, se foi alterada alguma coisa, tem tudo lá. E o orçamento também. Tem o orçamento, como eu disse. Tem todos os links lá, pode clicar que você obtém a resposta. Do repasse, que a Prefeitura repassa o valor mensal para as despesas da Câmara. Lá também tem o valor, tem o link, você pode clicar no repasse, você vai obter essa informação. Todo, lá também tem o pessoal. O que foi gasto com o pessoal, o valor, né, a relação de funcionário dos vereadores, o valor gasto com o pessoal, com a folha de pagamento no geral. Lá, você só clicar lá no pessoal, você vai obter essas informações. Então, o portal de transparência está acessível a qualquer cidadão. E esse portal de transparência, tudo o que ocorre dentro da Câmara, eu faço questão, dentro do mês a gente já vai colocando o portal da transparência e qualquer cidadão pode ter acesso através do endereço do portal de transparência, que é cmitamarandiba.mg.portaltp.com.br. E aí, você entra lá e que vocês vão ter todas as informações pelo portal de transparência. E também, como eu disse, o site. O site, quando eu entrei, havia já o site, mas não tinha sido movimentado. Aí, eu procurei o rapaz que é dono do site, nós acertamos, e aí a gente atualizou todos os dados. Que lá, é muito interessante o site, porque lá também, além dessas informações administrativas da Câmara, existem várias informações, que é os dias de reuniões da Câmara, o que é que vai acontecer, os projetos que estão em tramitação, os que foram aprovados, e tem toda a informação. E sem contar que o resumo escrito e vídeo completo, com áudio, toda reunião ordinária, extraordinária, solene da Câmara. Então, toda reunião ordinária, solene ou extraordinária, a gente divulga através do site, um tempo. Tem todas as reuniões. Então, isso é muito importante, o site. E sem contar também, Alisson, porque, além disso tudo, agora nós estamos com um novo projeto, né, de estar divulgando, transmitindo ao vivo, o áudio das reuniões ordinárias e extraordinárias, e os solenes. Aí nós vamos estar, já está em tempo de experimentação, né, a gente está, na verdade, a gente está num processo de implantação, em tempo de testes, mas já foi, a última reunião foi divulgada ao vivo, né, nas redes sociais, onde as pessoas podem estar acompanhando, através de computador e celular. e isso é um ganho, porque a comunidade pode estar, enquanto a gente está em reunião lá, a comunidade pode estar assistindo, a pessoa pode estar assistindo em casa. Mas para quem não está, não pode estar no clandado também, acompanhar ao vivo, tem o YouTube, tem o canal do Vale Hoje, para quem está em casa, pode acompanhar, na última semana, algumas pessoas, muita gente acompanhou a reunião pelo canal do Vale Hoje, no YouTube, e também os links serão divulgados também, né, lembrando que os links serão divulgados também no site da Câmara, e no Facebook da Câmara, para que todo mundo possa acompanhar nas redes sociais também. Lembrando que é uma coisa nova, né, então, assim, eu estou muito feliz de estar em andamento desse processo, porque é uma forma para as pessoas saberem, né, verdadeiramente o papel do vereador, o que está acontecendo na Câmara, qual que é o projeto que está tramitando, qual o projeto que está em discussão, isso é muito importante. Então, e também, além disso tudo, Alisson, lá no site, tem os dados, todos os vereadores da Câmara, né, tem os dados, a composição de todas as comissões permanentes, qual o vereador que faz parte das comissões, lá no site, tem, né, se a pessoa quiser conhecer, quais são os vereadores que fazem parte das comissões, lá no site, já tem, está divulgado. Então, outra coisa que nunca teve, nunca teve, agora, graças a Deus, está tendo, né, que é todas as licitações realizadas pela Câmara de Vereadores, é divulgado, o acesso edital, os editais, a população tem acesso aos editais, aberto a toda a população, então é uma coisa assim, que nunca houve, nunca houve, e agora tem, por exemplo, eu vou abrir licitação, para agora, a implantação da rádio, que eu vou falar logo após, é, a gente vai abrir licitação do material, então assim, e vai estar divulgando, os editais, a pessoa pode concorrer, qualquer empresa pode concorrer, isso é transparência, eu, eu fico muito orgulhosa, e, de, de saber, que isso é a primeira vez, que está sendo feito, na Câmara Municipal, de Vereadoras de Tamarandiva, e aqui também fala, né, de informações atualizadas, diariamente, nós temos informações atualizadas, nós temos reunião, amanhã, a gente está, lá de lugar, que tem reunião amanhã, ou que tem reunião, o dia tal, então, as informações no site, são atualizadas, diariamente, qualquer evento que tem na Câmara, a gente divulga através do site, da Câmara, então isso é muito importante, porque a pessoa que tem ato, acompanhar através do site, fica informado, de tudo que vai acontecer, através do site. Certo, você falou da rádio, acho que é um dos projetos futuros, que a gente tem, futuros, para a Câmara, é, vou estar falando, logo, é, logo mais, eu estou falando sobre a rádio, que é uma grande conquista, para nós, mas eu vou estar falando, é, logo a mais, então, nós, e tem, mais outros itens, que vocês podem, acesso a, as leis, né, os projetos, como eu disse, os projetos que nós, é, aprovamos, a população pode ter acesso, através do site, né, mesmo aqueles que já foram aprovados, e o que estão, e tramitando, isso é muito importante, para as pessoas entenderem, para as pessoas saberem o que está acontecendo no nosso município, isso é muito importante, e eu convido a todos para acessar, para nos acompanhar através do site da Câmara, eu vou deixar aqui o endereço, né, mas a gente, a gente está aberto, a Câmara, a assessoria de comunicação está aberta, se a pessoa não entendeu através dessa entrevista, pode estar procurando a gente lá na Câmara, que a gente vai passar todas as informações, para que as pessoas, é, possam nos assistir, né, acompanhar o trabalho legislativo, que eu quero falar, falar, o trabalho legislativo, é um trabalho muito importante, por mais que, o nosso meio político, está uma crise política, na verdade, eu até falo, que não é nem, é nacional, é mundial, essa crise política, as pessoas estão desacreditadas, mas nós precisamos dos políticos, é necessário que nós valorizemos os nossos políticos, e os políticos valorizem também, a comunidade, o povo que votou nele, e nós, enquanto Câmara, o legislativo, é muito importante para Itamarandiba, o legislativo, porque sem o legislativo, o município não anda, o prefeito não tem como trabalhar, sem autorização do legislativo, por isso que é interessante, importante, as pessoas acompanhar o legislativo, porque tem que acompanhar de perto, nas sessões, e também através das redes sociais, agora, que está sendo, é, divulgado, então eu vou estar passando o endereço do site, que é, Câmara de Itamarandiba, junto, camaradeitamarandiba.mg.gov.br, aí vocês podem ter acesso. Está bom, na parte da transparência, ainda que todas as informações da Câmara Municipal, estão no site, também serão disponibilizados, links para, links de todas as reuniões, né? Sim, todas as reuniões, está disponibilizado os links. Em áudio e vídeo. Isso, em áudio e vídeo. E a partir de agora, também. E quero voltar, lembrar, isso é pela primeira vez, na história de Itamarandiba, que nós estamos fazendo esse trabalho, de divulgação dessa forma, com clareza, transparência, acessível a todo Itamarandiba. E, só para lembrar, as reuniões são todas as segundas-feiras, não é, gente? Isso, lembrando, que as nossas reuniões, ordinárias, é toda segunda-feira, às 17h30. E aproveita, enquanto a gente está falando sobre transparência, aproveita esse momento, para convidar toda a população, para participar conosco, para participar conosco nas reuniões. É muito importante você estar, é, participando ali conosco, das, das discussões, vendo, ouvindo e vendo, de perto, a cada vereador, né, discutindo os projetos, votando os projetos, é muito importante, porque lá vocês vão saber, é, de cada um, a história de cada um. Então, isso é muito importante, sem contar, que vocês vão estar por dentro, do que está sendo aprovado, para depois, ver a execução do projeto, porque aprovou o projeto, ele volta para o prefeito, lá ele se aciona, vira lei, e ali, o prefeito vai executar, ali, de acordo, com o que foi aprovado, no legislativo. Por isso que é importante, acompanhar as reuniões. E as extraordinárias, sempre quando a gente marca, uma extraordinária, é aberta, ao público, e também, divulgar nas redes sociais, o dia, a hora, então, é, a gente sempre, é, está divulgando, as extraordinárias, porque as extraordinárias, ela pode acontecer, a qualquer momento, mas aí, nós temos a responsabilidade, de estar divulgando, e convidando a comunidade, mas ela é aberta, ao público, para que todos, possam, participar conosco. A gente falou de transparência, vamos falar agora, de projetos futuros, a gente já entrou, e um deles aí, que é a Rádio Câmara, que é uma inovação, também, para, não só para Itamaradio, mas para todo, todo o estado de Minas, é uma das primeiras, no estado de Minas, que você falasse, sobre esse projeto também. Ah, Alisson, esse projeto, é uma grande conquista, para o nosso município, que é a Rádio Legislativa, essa rádio, vai estar sendo, implantada, vai ser implantada, na Câmara Municipal, vai ser gerida, pela Câmara Municipal, todos os gastos, pela Câmara Municipal, com parceria, com a, o Legislativo, Federal, Federal, porque, essa Câmara, foram poucas cidades, que foram contempladas, e para nós, aqui do Valgetiun, foi a única cidade, que foi contemplada, com essa rádio, então, a gente, eu agradeci, o dia lá, a direção, né, os coordenadores, do projeto, pela, pela, por eles, ter nos concedido, essa rádio, porque a gente, através dessa rádio, vai ser mais um meio, de comunicação, que vai estar levando, é, e clareza, para o nosso ouvinte, né, para o nosso Itamarandibano, então, vai ser, essa rádio, vai ser de grande valia, para nós, do Legislativo, para toda a sociedade, Itamarandibano, e ela vai, com certeza, vai estender, possivelmente, outras cidades, também, vai poder estar acompanhando, os trabalhos legislativos, não só os trabalhos legislativos, mas ela também, vai prestar, é, serviço, né, a, a, a Câmara Federal, nós vamos poder acompanhar, também, o que é que nossos deputados, estão fazendo, o que é que nossos deputados, estão votando, isso é importante, para que nós, sabemos, para que nós, possamos saber, o que é que está sendo, feito no nosso país, isso é muito importante, e além do mais, o nosso prefeito, também, o, o, a parte, do, do executivo, vai poder também, falar dos projetos, vai falar, pode também, vai ter um espaço, para falar sobre a execução, das obras, do andamento, do nosso município, então, vai ser muito bom, de informação mesmo, nossa sociedade, eu, eu vejo isso, de grande importância, para o nosso município, e eu, assim, eu fiquei muito feliz, de ser, de nós, nós, tamarandibãs, ser contemplado, com essa rádio, legislativa, é um projeto muito importante, é mais uma opção, também, para o cidadão, acompanhar as reuniões da Câmara, e todo o trabalho, do legislativo. Sim, vai ser de grande importância. a gente falou da transparência, de projetos futuros, a rádio Câmara, é um deles, mas vamos falar, da economia, do legislativo, a economia, do nosso município. Então, isso é uma, eu quero, assim, esclarecer alguns pontos, porque o repasse, para a Câmara, do executivo, para a Câmara, é legal, tem uma lei, tem que ser repassado, o valor, para a Câmara. E esse valor, entra em torno, de 214 mil, e pouco, aproximadamente, esse valor, mensal. O executivo, manda esse dinheiro. E esse dinheiro, por lei, ele tem que ser gasto, com o legislativo, com a manutenção, da Câmara, com o trabalho, com os equipamentos, com a folha, de pagamento, dos funcionários, dos vereadores, com os gastos, da Câmara. E você, tem esse valor, mensal, para gastar. Você pode, a lei permite, que você gasta, esse dinheiro, com o serviço, do legislativo. Mas, nós temos que ter, muita responsabilidade, Alisson, quando a gente vê, o nosso município, com tanta carência, na saúde, na educação, no social, na infraestrutura, o nosso município, é um dos maiores municípios, da região, e sem contar, que para manter, o nosso município, é milagre, é um milagre, é Deus que faz milagre, porque é muito difícil. Trabalhei na saúde, muitos anos, sei muito bem, o gasto, da saúde. É assim, é um gasto, que você não tem, é, o dinheiro que entra, é faz milagre. E a gente sabe, disso tudo, e o que é que eu propus, é, com os, os novos colegas vereadores, porque isso aí, eu tenho que, falar, que é os, todos os vereadores, é, funcionários da Câmara, logo, quando eu entrei, eu sentei com eles, nós vamos, procurar economizar, o máximo, o máximo, para que, nós possamos, devolver, aquilo que a gente, economizar, para o executivo, para o executivo, é, revestir, em obras, na saúde, no social, na, na, naquilo que for, que tiver mais necessidade. E aí, nós fizemos esse, né, a minha vontade, de que a gente economize muito mesmo, para que a gente devolva esse dinheiro, para o nosso município, para que o, o prefeito possa revestir, no nosso município. Só que aí, durante esse, até o primeiro semestre, a gente sabe, que gastos há, não tem jeito. E nós, e eu, primeiro semestre, eu já consegui, fechei o mês de agosto, com 421 mil, e um, aproximadamente, 421 mil, de economia, já. Então, esse dinheiro, nós fechamos, o primeiro semestre, com esse valor, né, fechei o mês, de agosto, com esse valor, 421 mil, e um, e uns, quebrados, para, de economia, de economia. Então, eu vejo que, graças a Deus, a gente já conseguiu, economizar esse valor, claro que, que a gente, até o final do ano, a gente pode estar, economizando mais, para que a gente, depois também, passar para o executivo, voltar o dinheiro, para o executivo, para que ele possa, revestir em obras. A ideia, então, é economizar mais, até o fim do ano, para que esse dinheiro, possa ser, se envolvido ao executivo, para que o executivo, possa executar alguma obra. Isso. Isso aí, isso é um ganho, porque nós temos, uma despesa fixa, que não tem, como a gente sair dela, que é, com luz, telefone, manutenção, dos programas, que há, dentro da Câmara, porque nós temos, o programa lá do SICOM, nós temos, empresas que prestam, esse serviço para nós, assessoria, vários outros trabalhos, combustível, manutenção de veículo, a manutenção do prédio, da Câmara, papelaria, desculpa, papelaria, internet, manutenção de computadores, várias, várias despesas, que é fixa, não tem como, de sair fora dela, mas essa despesa, fica em torno, de 150 mil, a 160 mil, por mês, essa aí, nós não temos, como sair fora dela, e aí, que aí que está, a economia entra aí, aí já vem, às vezes acontece de, como nós fizemos lá, eu entrei, quando a gente entrou, eu pedi para, a gente transferir o arquivo, porque o nosso arquivo, Alisson, nós temos um aluguel, a Câmara paga o aluguel fora, para o arquivo da Câmara, porque ele é grande, e nós não temos espaço ali na Câmara, e aí tem esse arquivo, eu tive que mudar, porque estava em um lugar muito ruim, aí nós tivemos esse gasto de mudança, de organização de arquivo, e nós pagamos o aluguel mensalmente, R$850,00 todo mês, e a gente paga o aluguel todo mês, então é um gasto a mais, que a gente tem, então eu mandei reformar todas as cadeiras, os móveis, que estavam quebrados, então eu tive muito gasto de reformas, com coisas, computadores quebrados, então no início a gente gastou, um pouco a mais, para fazer a manutenção, então a despesa às vezes varia mês, mesmo, às vezes um mês estragam o material, você tem que comprar, repor, então às vezes a gente não tem aquela despesa fixa, a fixa mesmo, a fixa mesmo, que não tem como sair fora dela, que é todo mês, em torno de R$150,00, R$160,00, já falando de transparência, projetos futuros, falando da economia, que a Câmara tem feito, vamos falar também dos projetos, que estão em tramitação, na Câmara atualmente, falando, nós falamos sobre, sobre projetos futuros, que nós temos, para a Câmara, de vereadores, antes de entrar nos projetos, que estão tramitando, eu gostaria de falar também, além da rádio legislativa, que a gente vai estar implantando, já está em processo de licitação, a gente vai já começar, entrar nos processos de licitação, vai ser divulgado pelo site, com o portal de transparência, pelas redes sociais, quando a gente estiver nesse processo, mas ela já está em andamento já. Além da rádio, que vai ser uma maravilha para o nosso município, também nós recebemos agora, aparelhagem, que vai estar implantada também, da cidade digital, na Câmara de Vereadores. E aí a gente teve que ocupar o espaço, Alisson, para colocar esse aparelho também, que vai ser de grande importância, para o nosso município, esse projeto da cidade digital. E está, um dos aparelhos está, lá na Câmara, no prédio da Câmara Municipal. Então, eu vou ter que ter, fazer umas mudanças, lá na Câmara. Eu vou ter que gastar, também, um pouco a mais agora, devido, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer umas mudanças, Eu vou ter que construir, uma nova recepção, para a Câmara, porque a recepção, que nós temos lá, vai ser ocupada, com a parede da cidade digital, que a parede já está instalada, lá, na verdade. Então, eu tenho essa reforma, eu tenho algumas reformas, do prédio da Câmara. possivelmente, nós vamos estar construindo, também, o espaço, lá, para a gente trazer o arquivo, o arquivo, que a gente, como eu falei, o arquivo hoje é alugado. Então, nós vamos estar, o espaço para guardar o arquivo é alugado. Então, nós vamos estar construindo, para a gente economizar, o aluguel do arquivo. Porque, só o aluguel do arquivo, por ano, é mais de 10 mil reais. E, se eu construir o espaço, para colocar o arquivo, nós vamos estar economizando, já, o dinheiro que paga, todo mês. E, esse dinheiro que vai ser economizado, nos futuros anos, com certeza, vai ser devolvido para o município. Para revestir na saúde, na educação, no social, na área que tiver maior carência. É a minha intenção, é a intenção dos nobres vereadores, da toda a equipe de funcionários da Câmara Municipal de Itamarandia. Certo. A gente, é bom que, para você que está chegando agora, a gente está recebendo aqui, no nosso estúdio, hoje, a presidente da Câmara Municipal, Lourdes Gomes Vieira. A gente já falou sobre transparência, para você acompanhar todas as ações do Legislativo, através do site da Câmara Municipal, projetos futuros, vem aí a rádio Legislativa, também da economia, que a Câmara está fazendo durante esse primeiro ano de mandar a ida da Presidente Lourdes, que no final do ano, irá devolver uma grande parte de dinheiro ao município, isso é bom para a gente, que aí está morando de banco, e agora a gente vai falar dos projetos que estão em tramitação na Câmara de Vereadores. Sim. Projetos, como eu disse, o papel do vereador no município é muito importante, porque a decisão do nosso município está na mão dos vereadores. Então, tem alguns projetos tramitando, já passaram vários projetos importantes, que está, como eu falei, já está no site da Câmara Municipal de Câmara de Iba, vocês podem estar vendo quais são os projetos que foram votados, porque se eu trazer essa relação de todos, é muitos projetos, muitos projetos...